O ônibus do transporte coletivo caiu do viaduto Beatriz em contagem na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo as primeiras informações do local, o acidente deixou vários feridos e já mobiliza equipes do corpo de bombeiros. O viaduto fica na avenida João César de Oliveira, uma das principais da cidade. Segundo informações, o motorista passou mal e perdeu o controle do veículo quando trafegava pela via. O motorista quebrou a mureta e foi parar na avenida Trajano Araújo, Viana, próximo ao Hospital Municipal de Contagem. No local estão equipes do corpo de bombeiros, polícia militar e da Transcom. Aguarde para mais informações. Até o momento não foi divulgado o nome do motorista, da empresa e nem o das vítimas. James Lennard, Belo Horizonte, para o JS em um minuto. E aí Tchau E aí Tchau, tchau.